Esse manifesto, na sua, na reunião que instituiu esse manifesto, em 1974, estiveram Jonas Maria Sabine, José João Jauque, Alexandre Magno Pedro, o maio de Luxemburgo, para alguns mulheres que conheceram, o reverendo Marcolino Nian, que é o pai do Franco Marcolino Nian, que foi o secretário-geral para a família, o José Calundum, que muitos conhecem, a Maria Florinda Pedro, Maria Virgínia Piauca, esposa do doutor Piauca, isso para dizer que também as mulheres que vieram na fundação da Unida. Tomás Fouca, Jacob Rossi Ignacio, André de Mídio, Júlio, pai do Satilombo. Este Júlio, pai do Satilombo, é o pai do general Tarza, que muitos conheceram, que foi um dos melhores, um dos poucos generais que dirigiu grandes unidades da Unida. Depois tem o Samuel Chivala, o Pedro Massano, o Salomão Lázaro, Manuel Domingos, Martim Cambombe, Mendonça Samosa, Nendes Caçoma, Desafredino Afonso, Estevão Chutangua, Estevão Alfredo, Manteiga e Luiz e Soca, Samuel Domingos. Esses foram aqueles que estiveram na formulação daquilo que chamamos de Manifesto da Criação de Manifesto da Criação da Unida. Mas, muito antes de me atender ao Manifesto da Fundação da Unida, quero aprofundar um pouco mais a razão que levou Jonas Mariano Sabine e os intelectuais que estavam na UPA a abandonarem a UPA e não integrar o imperial. Doutor Sabine e o grupo de intelectuais naquela altura, muitos deles vacongus, muitos deles vacongus. É como o Manifesto Mulato que vocês conhecem que está aqui, já fazia parte da UPA, os mais bem-vindos Puna e Utilição da Capinda e outros intelectuais, os Zendeli, que até foi primeiro-ministro do Governo da Transição de 1975, e outros, estavam a fazer força de que a Revolução contra Portugal tem de ser feita, tem de ser conduzida a partir do interior do país e não nos criou. Então, os dirigentes do movimento de libertação não podem ficar nas capitais, tendem a viver com o povo e educar o povo politicamente, para crescer politicamente, para fazer a Revolução Democrática e instituir o poder de soberania popular. e esta é a razão principal. Mas, naquela altura, os dirigentes dos movimentos de libertação, já habituados com a vida lá fora, pensaram em ir para o interior? do país, para visitar as passos. Agostinho Neto aparece com alguma fotografia, com uma arma até atiradora muito mal feita, a ir para o interior do país, era propaganda e publicidade. Portanto, como fazer uma Revolução? Os camaradas que fizeram o manifesto diziam assim, animados pela vontade e na barra de combater até o fim o colonialismo português, inimigo principal do nosso povo, conscientes da fase difícil que atravessam o nacionalismo angolano, conscientes do apoio total de todo o povo de Angola, de cabine ao PNN, a luta de libertação nacional, conscientes do fato de que o colonialismo português não largará a patria angolana sem uma luta política militar consequente, luta política militar armada consequente, tramada por todos os patriotas angolanos, agrupados em volta do mesmo e único ideal da libertação do país, conscientes da solidariedade atuante de todos os povos do mundo, em geral e da África, Ásia, América Latina em particular, a causa da libertação da guerra, decidimos a cooperar sinceramente com todas as promoções políticas unidades dos patriotas angolanos, tanto do interior como do exterior do país, nós abaixo assinados, proclamamos da face do mundo este manifesto e propomos a trabalhar na aplicação dos seguintes princípios da luta da libertação da norma. Número um, combater o colonialismo de maneira possível. A linha A, a luta armada é o único meio capaz de mobilizar todo o povo buraco contra a organização colonial portuguesa e para realizar a Revolução Democrática. Já o início de 1964 assinalava a realização da Revolução Democrática. O que estamos a fazer aqui é a Revolução Democrática. Há muita gente que pensa que a Revolução é guerra. Não! Revolução é tudo. Há momentos em que a Revolução vai estar na terra da guerra. Há outras vezes em que a Revolução é luta política. Para tudo dia ou dia. E essa Revolução não vai ver o que não vai falar. Não vai falar a pé. Eu digo mais. Sejamos mestres profissionais de fazer a política. Vocês que se querem libertar. Vocês que querem um país que vamos sentir orgulho dele. Nós precisamos sempre de profissionais. Os que estamos aqui somos poucos. Mas o que estamos a dizer aqui. Com o avanço das novas tecnologias poderá ir à casa de todos na vivência. E eles não têm a oportunidade de ouvir aquilo que nós estamos a dizer. Então, termos mais gente, menos gente, não é problema. Termos mais espaço de amplo, menos espaço de amplo, não é problema. O problema é o profissionalismo em levar-me dessa mensagem para todos os cidadãos da guerra. Para se ver o que nós estamos a dizer. Então, a UNITA se propôs desde cedo, fazer a Revolução Democrática. A Revolução Democrática é contra o sistema de partido público. É por isso que quando em 1976, a Revolução Democrática foi a proclamou a República Popular da Mora, com o partido público, a EFN lá foi isso, não tinha ideologia, mas a UNITA continuou a fazer a Revolução Democrática. Estamos aqui. Condenar e combater toda a ação antipatriótica dos ambiciosos e dos divisionistas do nacionalismo obrano. Já naquela altura chamavam atenção a isso. Condenar e combater toda a ação antipatriótica dos ambiciosos e dos divisionistas do nacionalismo obrano. Já naquela altura já sofriam divisões profundas. Integrar todas as nossas forças nas forças combatentes, operando atualmente no interior do país, com vista a aumentar a capacidade objetiva e subjetiva da resistência angolana contra o ocupante. Reforçar a solidariedade nacional entre todos os patriotas angolanos. Lutar contra o tribalismo, o regionalismo, o separatismo e o exclusivismo na luta política militar pela libertação nacional. Combater todo tipo de luta fratricida, animado pela ambição de algumas pessoas. E está escrito assim, um bom angolano não mata um outro angolano. Um bom angolano não mata um outro angolano. Feliz que, infelizmente, a nossa história política dentro da UNICA, nós não temos vergonha de falar isso. Também cometemos erros contra os nossos próprios companheiros. E, para aqueles que estão a seguir o 13 de março, realizado pelo presidente Adalberto, iniciando o processo de reconciliação interna. Mexendo das feridas dos nossos servos, dos nossos pacientes. E, para aqueles que estão a seguir a seguir a seguir, hoje, a seguir a seguir a seguir a seguir. Mas, hoje, o angolano, seja ele que tenha partido, seja o angolano que não tenha partido, saiba, um bom angolano não pode matar um outro angolano. Porque estamos, mesmo, condenados a viver juntos aqui. E isto, se eu for buscar os maiores problemas do pan-africanismo, Os maiores problemas do Pan-Africanismo, não sei em que congresso foi abordado, se era no quinto ou no quarto congresso Pan-Africano, já em África, um dos maiores problemas era vamos formar os Estados Unidos da África ou vamos herdar as fronteiras coloniais de 1822, da Conferência de Berlim, 1884 a 1865, ok, da Conferência de Berlim, os da tendência da Casa Blanca, e isso foi perseguido por Cadáver e por todos os outros, achar que devíamos formar aquilo que é, portanto, formar os Estados Unidos da África, o Unido, todos os países africanos. Mas, o grupo de Brazzaví achava que devíamos aceitar as fronteiras de dois hernãos do colonialismo. Mas mesmo assim, essas fronteiras verdades do colonialismo têm no seu interior problemas enormíssimos. Voltando-nos para aqui e para agora, vocês vêem, temos o problema de cabida. Até hoje, cabida e principalmente ingolores. E os ambulânios não estão a ser inteligentes nem criativos em resolver este conflito. Não estamos a ver dificuldades no Congo, nas lutas. Nós temos o protetorado das lutas. E a tendência do protetorado das lutas não se estende só nas boas lutas, não. Tem também apoiantes num giro. Portanto, é todo o leste de Angola, com um território vastíssimo que ocupa quase metade de Angola. Para onde é que vamos? Não estamos a ter engenharia, não estamos a ter conhecimento, nem estamos a ser iluminados por lideranças capazes, que nos tragam estabilidade, em que as pessoas sintam, ah, isso vai lá perto. Seguimos isso. Olhem para a província do Puneiro. A maior parte dos espanhóis deve estar na Namíbia. Não sei se estou errado. Só a capital é que está aqui em Angola. O maior grupo étnico-linguístico na Namíbia são espanhóis, que ocupam aquela parte da Namíbia. Portanto, o nacionalismo ou a criação, o manifesto da criação da Unida previu isso. A linha F é reforçar o espírito democrático que excluiu todo o individualismo por organizações políticas e militares existentes. Número 2. Encourajar e colaborar ativamente em todas as iniciativas tendentes a reacupar a totalidade das forças vivas angolanas, numa única frente de combate. Essas forças são formações políticas e militares, sindicatos, organizações das mulheres, estudantes, personalidades políticas angolanas, etc. Número 2. Esse número 2 constitui um dos maiores calcanhares de arquivos de mortos angolanas. Eu vou vos contar alguns fatos. Primeiro, quando se produz o 25 de abril em Portugal, em 1974, a Unida percebeu que era dos três movimentos de libertação o mais fraco. fraco porque tinha feito a guerra no interior do país, não tinha alianças estáveis com potências estrangeiras, Enquanto que, de um lado, o MPLA tinha a União Soviética, por seu lado, e todos os países comunistas da esquerda, a FDLA tinha o apoio dos Estados Unidos da América e para o Ocidente. A Unida não tinha nada. Nem a China onde a Unida foi treinada, era a aliada da Unida. Nem isso. Tanto a Unida percebendo que era dos três movimentos de libertação aquele que era o mais claro, desenvolveu uma estratégia que nasceu na Conferência da Uriah. A Conferência da Uriah foi a 9ª Conferência no Alto da Unida, que já desta altura eu tinha assistido. Eu entrei em agosto de 1964 na Unida, a partir das bases do Massírio na área da Unida, e em outubro de 1974, tinha se realizado a 9ª Conferência no Alto da Unida, na Unida. E é onde se trazou essa estratégia de antecipação. A Unida começou a desenvolver uma diplomacia ativa, de conversar com o homem Roberto e conversar com a Dra. António Alcino. A 25 de novembro de 1974, em Kinshasa, a Unida estabeleceu a primeira plataforma de entendimento com a UPA, com a FNA. Porque, estava-se a prever, porque já naquela altura estava determinado, que em janeiro de 1975, se iniciariam as negociações dos três movimentos de libertação com a colonização de Portugal. Então era necessário levar em uma plataforma comum de entendimento. De novembro de 1974 até dezembro, até mais ou menos 25 de dezembro, Dr. Augustine foi procurado por todos os pontos do Dr. Eduardo. Nossa vida assinava isso. Nesta altura, com a ajuda de pesquisadores portugueses, veio a saber-se que Augustine, a 18 de novembro, encontrava-se reunido com os portugueses em Argélio. Em Argélio anteciparam aquilo que seria o desafio de Alcônia. Foi em Argélio anteciparam o MPL com o Ipo Carreira. Estava lá o Afonso Bandura Guida. Estava lá o Ipo Carreira. Estava o próprio Augustine e o Jorge... Qual o Jorge? Eram quatro. Os portugueses, representados pelos ministros em Paixão, Melo Antunes e outras pessoas, Nesta reunião de Argélio, amarrarem o futuro de Andorra. Incluindo, Portugal não devia aceitar fazer as eleições. Porque sabia-se que iria buscar o acordo que iria sinalizar as eleições. Amarraram outras coisas. Para quem quiser ler o livro de Alexandra Marx, sobre a descolonização de Argélio, vai encontrar-se exatamente no espaço. No espaço. Nunca vi. Pela primeira vez na história comigo, de um país, este dia, a imprevença, um país cooperar, um para um movimento de libertação, cooperar com o seu colonizador, com o que está com a patria. O que se passou. Portanto, o que se passou em 1976. Não temos eleições. O acordo feito, afinal de contas daquilo, era todo santochado. Já tinha sido previsto um acordo de Argélio, entre R.C. e R.C. Isso é só para explicar as divisões dos Andorranos. A outra divisão é muito recente, é de hoje. A Assembleia Nacional, onde esses delitos, deputados, têm várias comissões de trabalho. Essas pessoas chamam-se comissões. Uma delas, portanto, é onde estão os parlamentares do do Parlamento Africano. Da oposição, ou na oposição, fazem parte do Parlamento Africano, o Presidente Adalberto Costa Júnior e o Sr. Abel Jiméu. Os anos que o Presidente Adalberto está nesta comissão do Parlamento Africano, os outros parlamentares de outros países africanos, tinham entendido que Adalberto era aquele que iria nos ajudar a desbloquear a legalização do Parlamento Africano. Porque nenhum país tinha ratificado no seu país o Parlamento Africano. Os países africanos, nenhum está aceitado ter um Parlamento Africano que pode legislar contra a vanidade que está a ser praticada nos países. Nenhum. A Lola não ratificou, mas tem parlamentares no Parlamento Africano. A Nigéria, Moçambique, Keynes, nenhum país africano. Então, aqueles que estão ali, aqueles que estão no Parlamento Africano, acharam que Adalberto podia lhe ajudar. Aquela experiência que ele tem, e as teses que ele foi defendendo lá dentro, sempre que o Parlamento Africano se reuniu. E a oportunidade surgiu exatamente. Nesta altura, entre o Parlamento Africano, de dois em dois anos, excepiado por uma região. E nesta altura, a região que estava a dirigir, ou dirige o Parlamento Africano, é a região da África Austral. Mas, o parlamentar do Zimbábue, que era o presidente do Parlamento Africano naquela altura, cometeu erros de corrupção e outras coisas, e ficou suspenso. Então, faltava um ano, para a África Austral terminar com o seu mandato do Parlamento Africano. Então, vários países, do Norte, do Sul, do Centro, da África, começaram a exigir ao presidente Adalberto, para ele se concorrer para o último ano do Parlamento Africano. Ele vem falar conosco, os dirigentes da União. E nós temos que ter uma oportunidade, já que os deputados do Parlamento Africano não vivem lá. E as reuniões realizam-se na África Austral. Não vivem lá. Saem dos seus países, fazem reuniões e depois organizam. Então, não haveria problema com a agenda política do Parlamento. Mas, nessa discussão, fomos dizendo que era necessário ir soldando, se temos mesmo apoio suficiente, para concorrer, para não irmos para uma aventura que depois poderia também prejudicar o nosso país. O presidente Adalberto foi fazendo a sua atividade, e depois contactou o Guainte-Bernard. Ele falou, eu fui contactado para ser presidente do Parlamento Africano no último ano do Sul. Então, vim explicar aqui ao nosso país que é o encontro dessa situação. Queria ouvir qual é o ponto de vista do governo do imperial. Senhor Adalberto, toma a pena. Nós não vamos que apoiar. Nós vamos apoiar um outro candidato. E exatamente apoiar aquele candidato que tinha sido suspeito que o candidato judicial. da Zambia. Mas a Zambia, conhecendo essa oportunidade, o partido no poder da Zambia, propõe o nome do parlamentar, do partido da oposição. Aquilo que diz amor, como é que o governo imperial, não olha para o seu compatriota? Do mesmo país, um quer ter aproximação, menino? Nada. preferir dar apoio a um outro a um outro para lamentar. Portanto, as questões das divisões em África, e sobretudo em nosso país, é um assunto que vocês intelectuais têm de chutar. Não pela pena estarmos só aqui a engraçar, a engraçar, a dizer que nós estamos unidos, é um único. O que nos divide é muito mais profundo. que é preciso ser juntado para a série dos outros. Depois de vinte talãs, quase a caminhar para quinta anos, que mais tem medo, ainda nós, que nos olhamos, não como compatriotas, ainda somos unidos. E eu tenho certeza que o governo fez bem tudo para sabotar essa atividade. eu tenho certeza. O governo pode ter mandado a atividade do símbolo para nos disputar, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. O símbolo deve servir às instituições públicas, instituições do Estado Democrático e não do Partido. Essa é a cultura que tem de se ter. Terceiro, prestar uma grande atenção à mobilização das massas angolanas. Único apoio capaz de favorecer a radicalização completa da luta. A linha A. Se consagrar na repulitização dos angolanos, imigrados da República do Congo do Brasil, da República da Zândia e dos outros países. Combater o espírito de formação de colônias sedentárias e angolanos nos países. Aquela altura unida não queria que os angolanos continuassem lá nas bases, lá nos campos de refugiados. Quero que pudesse, deviam integrá-los aqui para a luta armada. Preparar e encorajar todos os angolanos a regressarem ao país para travar a luta de mobilização das massas populares e, a seguir, integrarem-se nos comandos de guerreiros nos templos populares. Quatro. Combater o imperialismo sobre todos os aspectos e em toda a Europa. Isso tem nos custado muito. Isso tem nos custado muito. Onde é que parte isso? Em 1960, 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 houve um momento em que os africanos, na Conferência Anual da O.A., os africanos, que eram os movimentos de libertação, disseram que deviam fazer um movimento de libertação que iria atacar os americanos. Disseram, redigiram-la um demorado que a gente querida contra a Medjugorje, contra a gente querida, etc. para os jovens, que a gente querida daqueles que tiveram a vida, a gente querida para os jovens, e a gente querida, A luta do povo angulano constitui apenas um erro decorrente da luta, desencadeada no mundo inteiro pelas forças progressistas contra a opressão, a exploração e o obscuro. Educar o povo angulano em luta, no espírito de solidariedade com os outros povos que lutam, nas outras frentes e mais particularmente nas colônias futuras. Reforçar o sentimento de unidade e solidariedade com os povos do mundo inteiro que ainda se encontram sobre a dominação e exploração em todos os aspectos. Todos os amigos dos nossos inimigos são o monstro de Deus. É de onde vêm, eram palavras d'ordem que, naquela altura, os nacionalistas africanos e os panafricanistas e, em seguida, denunciaram toda a colaboração com o colonialismo português. Quem faz um documento deste? Depois vêm alguém dizer que alguém está colaborando com o governo? Não sabem? Alguém que, quiser, há nenhum livro que houve um padre de sabidos, vocês têm um livro. Este livro aqui, o Padre que está vivo, as coisas que eu lhe venho, ele escreveu assim, nunca um homem como o Jonas Marés DIW nº Rio a cooperar está no manifesto. Desuscar toda a colaboração com o colonialismo português desmascarar toda ligação com o imperialismo internacional e combater sem tréguas todos os agentes de novo. Nós mesmos estamos aqui. Nós compramos material de guerra e alimentação dos generais da desfavão. E isso me fazia não empelhar. Nós somos muito crescidos nesse tipo de estratégia. Eu estudo no interior do país, a lutar. Aqui em Miguel havia um senhor, branco, andado com uma negra, que era muito difícil. Mas esse senhor trazia sempre carne seca e mel a partir do mexicano. Mas sempre que fosse, levava sal, levava a vida. E ela colaborava com a UNITA. E a UNITA obrigava os madeireiros. Você quer cortar madeira à UNITA aqui? Vai cortar. Mas cada vez que você tem, tem que deixar isso. Quem não colaborasse no dia seguinte, o caminhão dele era demais. Eu tinha que encontrar maneiras de só ganhar dinheiro. Quinto, preparar todo o país para uma luta que possa durar muito tempo. Mas eu não venho dizer aqui que o camarada ainda vai levar muito tempo para chegar. Já levou tempo suficiente. Por isso, os 58 anos da existência da UNITA, só num partido com filosofia e ideologia, podem ter passado pelos maiores problemas que devem e sobreviver, e com perspectiva da manhã chegar agora. Os outros partidos já teriam desaparecido há muito tempo. 58 anos em que o líder fundador ainda não lida a UNITA. Portugal não ficou assim. Portugal não ficou assim no nome do juventude. Não se não tinha. Não se não tinha. Na Batada de Alcibarroca. Desapareceu. Depois que chegou, saiu de um guinho, com seu cavalo, no neboelo. Há um dia que ele vai acordar. A Batada de Alcibarroca era um ano de unido, dos entesitados, não sei o quê. Até hoje, a nossa vida doce, mas tem alguma manhã para hoje. Um partido, em plena luta, perde o seu líder, mas se mantém de bem. É infiltrado ao ponto de poder se estapelar, mas ela continua de bem. É dividido de várias formas, mas continua de bem. Nós, durante essa campanha eleitoral... O secretário saiu, mas o Mucandas está aqui, a Alisa, né? Os mais velhos que estiveram hoje. Nós tivemos um momento em que o dinheiro que a Unida recebeu para a campanha estava no irmão. O Impera fechou. Boca! Não se podia tirar nenhum centavo. É lutar, você no dia seguinte tem que colocar as pessoas nos postos eleitorais. E você vai tirar aonde? Bem. Mas também. Prepararam os fundadores desta etiologia, deste movimento, deste partido, prepararam exatamente o partido. Para uma luta duradoura. Muitos dores são muito pobres. Não dá na pele. Temos dificuldades. Dia 15 do mês, quer dizer, você já está atrás dos lados. Eu até, o Envelar me ajudou com o que está fazendo a propalagem. Dizendo, Lula, tu não é um dos maiores filhos da vida. Eu tenho medo de mim, eu só me morri. Vamos contar a história. Uma vez dessas, vocês conhecem um amigo, é dirigente. A Unita é permanente a Unita, o Horácio é dividido. Então, ela estava aqui no Anda, a direção estava lá no Andorbo. A dado momento, então, começou-se a falar nos jornais que a Unita tem muito dinheiro, a Unita fez bujões com os diamantes de sangue que fizeram, que fizeram. O Horácio escreveu um artigo, para defender que a Unita não tem nada a seguir. O Unita é mentira. Dois dias depois, o presidente lhe chamou lá no Andorbo. Vem. Chega lá no Andorbo, começou a levar barras. Então, nunca mais repita isso. Vocês estão a dizer que a Unita tem muito dinheiro? Aceita só. É isso que eles vão... É isso que eles vão... É isso que eles vão... É o dinheiro que eles estão a procurar. Vemos procurar por causa disso. Pensar que nós estamos em bilhões. Estão a encontrar política até a tarde. Portanto, preparar todos os países para uma luta e para um programa interno. Forjando assim um espírito que permaneça no lugar. Única condição para a aplicação de um poder popular após a Convulsão Democrática. Está na nossa Constituição que quem manda em Angola é o soberano angolano. O soberano angolano é o povo e é o fim exato da nossa luta. Este é o fim da nossa luta. O soberano angolano é o povo. E terminam dizendo que estamos decididos a combater e determinados a vencer. Sim, sim. Estamos decididos a combater e determinados a vencer. Nós não estamos aqui para depois deixarmos uma luta para o meio. E também é pequena. Nós estamos determinados a lutar, a combater e determinados a vencer. Portanto, companheiros, só um partido com ideologia estável é que pode estar nas condições em que nos encontramos atualmente. Nós não somos os dois poisam e determinados a vinho, porque não são muitosPaulanos. Nós somos todos os dois que estamosirem violentos em que nos vamos conseguir manchar em que nos Para abordar os problemas de Angola, uma ideologia qualquer não serve. Uma ideologia qualquer não serve. Os problemas de Angola são tão complexos que precisam de uma ideologia que possa desmistificar e ajudar a construir. Aquilo que nós levamos ser unidos. Ontem, no Jatá que vim com uma pessoa, essa pessoa me dizia assim, a situação que se encontra agora, a unida toma conta do dedo, não sei se fica seis meses, e o povo se levanta. Porque a situação é complexa. E eu digo assim, exatamente. A câmera está muito complicada, onde a gente tem um problema, e se eu vir a câmera, as pessoas não apareciam. Então vamos dar um exemplo, por que que as pessoas amam o Jatá e o Jatá? Por que? Tudo o que eu sou do Jatá é que viveu com o homem desde. Olhou para a cara de cada um. Comeu no prato do soldado. Listou a gravata para falar com os melhores líderes do mundo. Se o dirigente da unida, Angola pode estar difícil com viver com o povo, explicar ao povo o caminho para sairmos disto. E esse aqui, estamos a viver as mesmas da rua, não nos a viverem bem, falsosamente, nas melhores circunstâncias, e os outros a passarem mal. Assim não nos vão entender, mas vamos passar por momentos difíceis até restaurar esta rua. E não vai entrar no tempo, porque este país é potencialmente cheio de recursos, cheio de recursos. Camaradas, esse é o mesmo que fazermos imagens, para as estradas funcionarem, queremos logística suficiente, só para evacuarem a pouca produção que se faz no campo, para chegar mais em idade. Não temos estradas. Não temos estradas. A estrada que vem de Luanda, venha-la para aqui. Um ano, a estrada está boa. Passa lá depois de um ano. Você leva já o dobro do tempo. Como que um país tem que construir assim? Eu vou falar das estradas primárias, as principais, as faltadas. As estradas secundárias e terciárias quase que deixaram de existir. Como eles vão achar aquilo que foi cultivado pelo gabinete, o mais distante possível dessa estrada? Isto é que não é o país. Isto é que não é o país. Será que os nossos irmãos do Mãe Perdiáfora, que vão sempre à restante? Naqueles estradas, não estão se morrindo a mochadadinho. Ele ainda tem de mão mais. Nós, para você pensar em ir para a Europa, você não tem que tirar de alta dinheiro para comprar passagem. Mas eles vão para se tratar, vão definir o seu caso. Eu sou uma mulher aqui, que quase mora em laboração de heróis. A televisão passa, as gravas passam, mas nós que moramos há diazinhos, não fazemos falta de estatística. Mas é mesmo assim. E há mesmo um bolano que está satisfeito com isso e apoia. Mas eu sou de um país, não. Por isso que Eduardo Santos dizia que é uma bolana especial. Bela Gumbis. É uma bolana especial das executoras comuns. Ah, sabe o que fazer? Desculpa. Os produtos estão a aparecer lá. O popular gostaria de motivar o tomate. Mas como é que vai evacuar o tomate dele? De uma área sem estrada e o único sítio onde tem estrada fica a 150 metros. Como é que vai acontecer? Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Os que estão aqui nas cidades, é sofrimento. O que não derruba, está subindo todo mundo. O gosso-peixe aqui, meu amigo, quando chegar lá no interior, ainda está no interior. Está mal. Portanto, só uma ideologia capaz pode resolver este problema. Eu olhei um bocadinho para os estatutos do nosso partido, porque um dos valores, ou um dos componentes de uma ideologia, são os seus valores. Eu depois vi aquele valor que aconteceu. Igualdade, fraternidade, não sei o que. Um país europeu, que se chama agora, também tem a mesma coisa. Os problemas daquele país, que tem os mesmos valores que o outro, nós daqui ainda, os problemas deles são diferentes. Nós daqui ainda estamos a ver como é que o outro vai comer na Kamechara. Há pessoas que têm cinco, seis filhos, dois dias que não são uma mulher. O pai tem que se transformar em um curatão. Pessoa digna, tem que ir ao bairro, para não prevenir que os seus filhos morrem. Mulher, tem que ir a se substituir, para não prevenir que os seus filhos morrem. Não se estão a ver como é que estão a melhorar esse país. Um dia desse, não guarda a chave. Eu fui para uma pônica. Enquanto regresso, eu estava a falar com uma senhora. A senhora está ali. Eu disse, mas o que é a senhora? A senhora diz que perguntou se o pai terminou aquele trabalho. Trabalho de quê? Diz que não. Ela já está uns dois, três dias no chave mesmo. Então, eu queria ver se o pai veio. Me leva para me pagar alguma coisa. E eu disse, Leopardo, você curou para a senhora por quê? Porque eu podia encontrar mil quantas. Só para entender nada. Mas o que está-se a passar é como é exatamente isso. A mulher está-se a prostituir para alimentar os seus filhos. O homem está-se a transformar em criminoso para também alimentar os seus filhos. Para aqueles que conhecem a entidade de Luanda e Luanda, Hoje, os grupos disputam os contentores de lixo. Esse contentor de lixo é do grupo Antônio Guterres. Não pode ir lá mais a outra pessoa. Seja uma guerra, lembre-se do grupo Antônio Guterres. Mesmo aqui, está quando percebe? É. Portanto, uma etiologia qualquer não serve bem. E vocês têm de perceber, também, levanto aqui os dois conceitos que vivem por nós. E que são questões que nós temos resolvendo. Quando os brancos vieram para a África, havia uma África pré-economial. Com as nossas aldeias, com o nosso poder tradicional, com o nosso não sei o que, estavam tudo ali. Mesmo que não estivessem uma estrada, aqui é o nosso caminho. E mais, vocês se forem arreparados, se forem arreparados, você passa mesmo algum ritmo nessas matas da África, que não tem nome? Quem é que deu nome? Isso levou quantos anos? Você vai só lá nas aldeias, lá no interior. Pergunta. Essa plantade é como se chama. Não dá um nome? Não, não tem nome. Para si é só pedra que está ali. Mas para cada um daquelas pessoas que está ali tem nome, é isso? Isso não é ciência. É ciência. Não há rio, não há mata, não há montanha que não tem nome. Isso leva o tempo. Isso leva o tempo. Quando o colônia, então, não conseguiu amalgamar toda esta sociedade, apenas ficção frontera. Mas nós com o nosso feitiço, com o nosso patuque, com os nossos problemas, continuamos a viver da forma como não vivíamos. Com umas pequenas nuances, a religião beijo também tirou lá um do lado. Os assimilados, aqueles que vinham por casa, eram os considerados. Quando o coronavírus deixou as cidades, que criou, mas as aldeias com aquela paisagem preto de liado, continuou lá. Estão a falar aqui, aqui, aqui... Mas, com a independência, os que estavam lá começaram a ver tudo. Esses homens da cidade estavam meninos. Então, todos começaram a sair das cidades, a virem para... A sair do mato, a virem para as cidades. A Zara. Olhe as favelas. Olhe a periferia. Este é um problema. As cidades se desordenaram ainda mais. A zona suburbana ficou endêmica. As aldeias ficavam abandonadas. Isto precisa de uma ideologia diferente para os ingressos. Isto precisa de uma outra ideia. Não é igual a essa ideologia da Europa que nos ensinam. Não! Nem esta que vocês estão aprendendo na cadeira serve. Para vocês, nas escolas, vão buscar ferramentas para poderem coacionar soluções para todos os problemas. E a grandeza de Jônia e de Valência Sabino foi exatamente essa. de ter trazido a filosofia ao conhecimento mais acessível a qualquer cidadão. A cidadão da Unida é completamente punitizada. A Cidadão da Unida é muito mais acessível a todos. Portanto, a filosofia da UNITA vai se agigantando na linha do tempo, para inspirar uma doutrina, para transformarmos em Angola. Não é Angola do tamanho da UNITA, não. Vocês até são instrumentos de Angola do amanhã. Queremos uma Angola inclusiva, onde todo o ambulante se sinta igual, não importa qual. Quando havia um tempo em que nós falávamos de Angola, muitas vezes nós fomos tidos como racistas, não o tínhamos entendido. A filosofia da UNITA não importa a cor, desde que seja Angulano que ama Angola. E eu hoje, na igreja, gostei. Quem ama não faz mal ao outro. O amor é tudo. E Jesus Cristo, a filosofia deles, cada vez não sou aceita. A filosofia deles, uma única palavra. A mãe do Deus ao outro. E dois mil anos depois, é mentira. Reis, imperadores, tudo, verba ao joelho. O amor é tudo. Porém, isso é um todo, pois. Portanto... Nós precisamos de criar na linha do tempo, do crescimento da ideologia da UNITA. Uma doutrina. Que possa nos inspirar a criar um futuro. Atrasamos a guerra anticolonial, a guerra pós-colonial e a guerra civil. A guerra colonial é aquela que se deu contra o colonialismo. A guerra pós-colonial é a resistência contra o social imperialismo. Porque era a guerra da Guerra Filia, era a extensão da Guerra Filia. Não era a guerra civil, aquela guerra de Comissões 75 até 2000, até 96, 96, 97 ou 92, com os acordos de licença. Essa guerra era a guerra pós-colonial. Porque essa guerra foi inspirada pelas potências imperialistas. A guerra civil foi esta que terminou com o conflito em 2022. Em 2022. Neste preciso momento, o grande desafio que os angolanos têm é de nos inspirarmos em conhecimentos que nos permitam aprofundarmos a construção da República de Angola como Estado Democrático de Chile. O Presidente Dalmita tem estado a falar na reforma da Constituição, etc, etc. Temos o Tribunal Constitucional, temos a alteração do sistema de eleição do Presidente, da República, o próprio sistema político, etc, etc. Mas, o nosso sistema é muito mais complexo do que falarmos só desse aspecto. Os intelectuais têm entre-presidentes que nós precisamos de um regime político que permita, não só de centralização administrativa, que resolva os problemas do cidadão, mas que também haja representatividade de todos os estratos da sociedade na gestão do país. Há quem pense no sistema bicameral da representação legislativa. O poder, a integração do poder consuleto ordinário, do direito do cidadão, é o processo que tem de animar o nosso debate. Hoje, o poder consuleto ordinário é ele que está nas aldeias, é ele que resolve os problemas que se passam ali, porque o problema é desequilibrado que o direito público não prevê. Aqui, os tribunais julgam o peculato, julgam o não sei o que, julgam o não sei o que, julgam o não sei o que. Mas, aqui, na África Precolumial, na aldeia, no Solá, no não sei o que, Ainda precisamos de trabalhar em instituições para não criarmos uma sociedade marginal. Hoje, se você for ver, há um país, há uma sociedade, há uma administração pública, há um trabalho. Por quê? Por quê? O que é representante da administração pública é o que está lá? Ganha quantos por mês? 11 mil quantos, não é? 20 mil. Portanto, nem tem a ver como um propulsor, só um propulsor é que ganha. Aquele que segue o DL tradicional, que está com ele, não ganha nada e não está integrado. Portanto, temos desafios enormes a superar. A filosofia da UNITA, ou a doutrina da UNITA, desenvolveu-se na luta contra o colonialismo, quando, em 1976, recuamos para as matas, tivemos um centro de estudos chamado Serbano. Era uma escola itinerária. O próprio presidente animal era o centro de estudos marxista e lingüística. era o centro de estudos marxista. E isso depois foi retomado pela escola de quadros. Muitos passaram pela cérebro de 90 chamas, onde o general Munda foi chefe de Estado-Maior, e o comissário político da Asfalto, até 1983, animou. Mas depois começou a se alocar que havia desvio de orientação e lingüística. Eu estou sabendo que traz novamente a reorientação do partido com a formação do Centro de Estúdios Comandante da Pesca Fundada. A Pesca Fundada foi o primeiro gesto de Estado-Maior da Asfalto. Mas, em 2013, seguimos a nosrata-Maior da Árnia no curso de Estado-Maior da Corte transformadora e do Centro de Estaducação. e enviar outros, cada um tinha o nome dele. E num dia dez de uma aula, o doutor sabia que lhe dá-me de uma aula, manda-lhe, mas vocês não têm nenhum forço perós. Vão buscar estrangeiros, um chama-se por lá de tal, outro chama-se por lá de tal, outro chama-se por lá de tal, mas vocês não têm. E isso faz-me lembrar quando, eu sei que o senhor está aqui, chama-se Yuri Gagarin, não é? E está preto. Agora é pelo visto que fizeram bem, se lutaram para a festa. Quando ainda não andam, nós temos da rua para a estrada, os prédios de Castro. Rua Rochemim. Rua Rochemim. Rua Rochemim. Rua Rochemim. Rua Rochemim. Com o que mudou? Sim, mudou. A partir de ali começaram a mudar. Portanto, é a forma como o percurso da nossa filosofia vem se adaptando, vem se vai ganhando a sua forma de abordar os problemas africanos, que nós somos, antes de mais nada, um país africano. Felicidades também teve o camarada Gato, quando depois do desaparecimento ou antes disso. Já naquela altura, o presidente Zabib, que foi presidente da Liga até em 1966, como o primeiro congresso, até 2022, nos congressos que nós tínhamos, não havia muitas candidaturas, mas já naquela altura o Dr. Zabib treinava-nos para as eleições. Então, em cada congresso que eles tivessem, havia eleição. Era mesmo para mim qual era o nível de aceitação que eu tinha em parte. Eu até recordo que houve alguns congressos em que havia de oito votos contra. Contra o Dr. Zabib. E não se procurava a pessoa que votou voto. isso fazia isso. Portanto, o camarada Gato, depois do desaparecimento do Dr. Zabib, como são de gestão, institucionalizou as múltiplas candidaturas do Centro Partido. Nós vamos crescendo. Em cada congresso que se faz, traz divisões do Centro Partido. Há aqueles de 66, onde se depois vão mesmo pra casa, ele não volta. Mas vamos aprendendo a gerir democracia interna nos Estados Unidos. Até a Igreja, os cristãos estão divididos por causa da eleição. Mas, de tudo, é falta de cultura democrática. Então, nós vamos aprender. Hoje, nós, da UNITA, um dos maiores desafios que nós temos é aprofundarmos a democracia do Centro Partido. Firmarmos a democracia do Centro Partido. Termos a cultura democrática democrática. Sabermos escutar a opinião dos outros. E procurámos sempre irmos ao encontro do Conselho. Treinarmos, profissionalizarmos na busca do Conselho. O Dirigente da UNITA tem de ser aquele que consegue conduzir os seus homens, treinando-os na busca do Conselhos. Porque, naquele grupo de dirigentes que estão comigo, nem todos pensam na mesma forma. Um pensa na mesma forma, o outro pensa na outra. Mas, a capacidade está em irmos construindo das ideias de um dos outros. O mal é quando nós vamos dizer assim, a tua ideia não serve, a ideia que serve é só esta. Vamos dizer, não! 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 Tudo o que o homem pensa é válido para ele. Estudemos só onde é que estão os defeitos daquela proposta dele e as qualidades que aproveitemos para ele. Eu, muitas vezes, estou aqui para dizer isso, Deus, sem grande você, mas eu não tenho vergonha de nada. Quando eu penso na história da queima das bruxas, da jam, que eu não escrevo, mas é um assunto que se passou no nosso partido. Eu penso assim. Eu penso assim. Os quatro dirigentes que viveram quando a todos vão referência à Bíblia, naquelas circunstâncias, não orientaram. E muitos deles até religiosos. Muitos deles até religiosos. que têm mais recusos. Eu tenho que agradecer sem Tsitsis para os atletas. Vocês vão mostrar uma história que se passou na Primeira Guerra colonial. é a Guerra do Biafra. A Guerra do Biafra é uma guerra iniciada pela maior tribo, pelo maior grupo entrico-linguístico da Nigéia, que queria criar secessão. Quando esta guerra se produz, a UNITA queria fazer uma declaração de apoiar a Biafra. Na reunião que tiveram lá os dirigentes, todos começaram a seguir a ideia do mais velho. Não vamos fazer bem o comunicado, basta ir para apoiar o Biafra. Havia lá um quadro chamado Gandarda, até hoje em dia. Para o Gandarda dizia, Senhor Presidente, vamos manter calmo. Secessão não é boa. Isto tem consequências para a unidade africana. Então, o Dr. Sabino ouviu aquela opinião diferente de uma pessoa contra todos os dirigentes da ANA. Ele escutou e disse, não, calma aí. Então, vamos dormir, vamos refletir e amadurecer melhor o problema. E vamos voltar no dia seguinte. Uniram. Foram a refletir. No dia seguinte da reunião, eu pensei em um camarada Gandarda. E aprofundo mais, nunca disse, 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 disse. Todos aqueles que estavam com... Ou que estavam do lado mais dele. Todos passaram também, entenderam também. Vocês, em qualquer parte onde vocês vivem. Não fuja aquilo que você pensa que é sério. E a Unidas desenvolveu para isso o gratuito. Eu tenho a capacidade de levar para junto com os órgãos de direção do meu partido. A nível municipal, comunal, local. Três vezes. Em vez de uma sugestão. Os outros não conformam comigo? Eu não corro. No dia seguinte. Volto ao camarada. Apoio esse problema também. Até que você chega à conclusão que é barro. Afinal, o meu contínuo está no coração. Mas também, se o dirigente for sério, como foi no caso do mais velho que ele teve essa lição, pode também estudar o ganho. Mas por que esse camarada dá esse respeito? Portanto, dirigentes, em qualquer parte onde estivermos, tem uma capacidade de ver ou de se profissionalizar na busca do consenso. Consenso em torno de treinamento que os órgãos precisam. As tendências emergentes na política da norma exigem, primeiro, o aprofundamento do Estado democrático. que os órgãos precisam. O que o dirigente vai permitir instalar o diálogo permanente das nossas instituições. Porque a democracia, a virtude da democracia é instituir o diálogo permanente. É criar condições para que o dirigente não se sinta indicador. Ele trabalha para amanhã poder ser eleito. Não é aquele que diz, não é o artigo menor que manda o público. Não é. Isto é a virtude que está acontecendo. Instaurada a democracia, todos os problemas que vêm, vão ser discutidos nas instituições do Estado. Hoje, por exemplo, temos um problema da vantarquia. Não discutir qualquer coisa. Um partido não quer. Trinta e tal anos que já foram instituídas a vantarquia. Desde 1990. Trinta e tal. Estamos a levar trinta e tal anos para instituir a vantarquia. E o próprio Presidente da República, o André, diria que as próximas eleições da vantarquia vão ser realizadas antes das eleições da vantarquia. Hoje, está dizendo que o problema é o deputado. É complicado. Os problemas emergentes que vêm aí, os nossos problemas emergentes que vêm aí, não são os mínimos da Europa. Os outros da Europa agora ainda estão a lutar com o ambiente. Estão a lutar com a não poluição. Estão a lutar com problemas da evolução das novas tecnologias. Nós ainda estamos a lutar com problemas da fome. Estamos a lutar ainda com problemas da segurança da pessoa. Dizendo que saio daqui da minha casa, vou trabalhar e regresso com vida. Ainda estamos a lutar com problemas de locomoção. O deputado que vai sair daqui para a Rwanda, na plenária do dia 21, está já a pensar. De avião, são quantos? São de 50 a 60 anos. 150 a 60 anos. E de volta a 300 anos. Vamos fazer. Com o carro, dois dias. Tem de partir, ou vou dormir no zumbi, ou vou dormir em pequeno. Ainda estamos a lutar com esses problemas. Então, ainda estamos a lutar com problemas do sítio onde nós vamos despejar aquilo que nós pudemos. Ou não? Sim. Onde é mesmo que não tem uma fossa seca? Na cidade mesmo, você está pela senhora. Você deve tirar o banco, está a se cobrir e a rir. Ainda estamos a lutar com essas coisas. Mas se vamos para onde? Portanto, os desafios do futuro temos de equacioná-los. E hoje, por exemplo, na política, não se pode fazer política, não se pode descurar fazer política, sem as novas tecnologias. As novas tecnologias são fundamentais para comunicarmos e para controlá-los. Finalmente, para terminar. Há uma inovação que se introduziu na política da norma, chamada Frente Patriótica. Frente Patriótica. Frente Patriótica. Frente Patriótica. Vamos fazer o mesmo esforço. Há partidos políticos, como este de lá, e o PNES, que têm de ser pressionados. Mandatérios. Ou querem mudança para trouxão blancos ou serem punidos. Sim, pelo voto, não tem nenhum caminho. Porque não pode ser que não entendam que a dispersão do voto faz mal, se nos unirmos faz bem, o que nós precisamos é produzirmos pela primeira vez a alternância democrática, com todos os defeitos que se tiver. Já ouço ali, Moses, até muitas delas rocas, que a alternância não é resolver os problemas que tem agora. Assim recebeu já um pacotinho, o que está acontecendo? Para nós a alternância tem os defeitos que tiver, mas ela tem de se produzir pela primeira vez, e vamos por regime, até Hermes Romano. Um regime que de facto vai ser a melhor que vai ocupar. Continuarmos 100 anos com o mesmo regime é mentira. Isto é que está viciado. Isto é que está mal. Então, os partidos têm de perceber isso. Nós que estamos na oposição, quanto maior for a dispersão do voto, pior para nós. A extenderáltica representa o passado de luta. Os mesmos do UFSS tendem de perceber isso. Os companheiros do UFSS tendem de perceber isso. E também nós, que estamos na FPU, temos de perceber que, se lá no topo do quê, vamos fazer coligações locais. Há muitos mais hoje que estamos na Polícia, que estão dispostos, sim, nessas organizações. Agora, depois, há só mais consequências. A FPU, para os militantes da Unida, percebam, a Frente Patriótica é a melhor coisa que surgiu na política da bola desta FPU. Com todos os defeitos, diz o que vem, tem mais virtudes do que defeito. Passarmos de 52 para 90 deputados, até mais, até mais, vou me revelar aqui uma coisa. Os observadores africanos que vieram fazer uma observação eleitoral em 2022, em Aguá, fizeram um relatório, onde foram pressionados para não dizerem isso. Mas meteram lá no relatório. Quem ganhou as eleições foi a Frente Patriótica. Está lá, mas você vai, vai, porque a União Africana está lá. Presenta também, porque eu tenho Xibucu, quando vão no Parlamento Africano, e dizem bem, quem ganhou as eleições foram vocês. Camaradas, percebam isso aqui no Urbano. Vai ser bem, ombro a ombro, numa luta reunida. Já não há ninguém, seja a polícia, mandatada, ou o opusivo, mandatado, que vai meter um delegado de lista com a arma dele. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Aprendemos. O Botocentón, desta vez, vai funcionar em toda parte. Cada indivíduo da Unida, com a Arta, vai ser defendido por mais de 30 pessoas. Nós vamos aceitar mais. E nós vamos provar que ganhamos as eleições, e não há ninguém que vai meter tanto, que vai nos abertura. E precisamos dizer, é bom que o MPN convence agora, amenize, abra-se para a verdadeira democracia. E não façamos isso numa altura conturbada, porque depois vai ficar tarde. E os que vão se prejudicar, são aqueles militantes sérios do MPN, que andam embora. Porque os que estão em Marimona vão fugir. E já temos estudiado muitos, já tem dinheiro lá fora. Vão fugir. Mas é agora, para termos de um país sério. Porque também, a nossa filosofia nos ensinou, que a UNITA não representa tudo. A UNITA representa uma parte da sensibilidade nacional, mas não representa tudo. O MPN representa também interesse aqui. Mas há ali partidos que fazem negócio político com os mortos. Esses partidos não. Humanista Fazer negócio com os mortos é crime Nós já estamos a dizer A revolução se fez com muito sangue É preciso respeitar a vida das pessoas Aqueles que foram mortos injustamente E aqueles que morreram pela causa Tem de ser respeitados Não é negócio para depois ganhar dinheiro Não pode Isso não é de pessoas com caráter E só num país doente como a Jona É o que surge esse tipo de partido Na África do Sul tem lá um partido Os que lutam Por os que foram mortos Não sei Não sei São mais sérios O seu programa eleitoral É falar da morte do fulano Apresenta o programa É como salvar o país Isso sim Fazer negócio com os mortos não Um plano Companheiros Muito obrigado por este momento E O moderador da atenção É É Vamos ver se Nós somos assim tão compreensivos Mas Conta que Podemos Ouvir Mais uma outra pergunta Ou um outro esclarecimento É O presidente da UNITA Quando visita uma província Faz aquilo que chama Contato de proximidade O cidadão E nesses contatos de proximidade Há uma moça É Como é O presidente defende a certeza E também pede Que o cidadão Fala Estamos nesse momento Vamos a fazer as fotos E Finalmente Vou terminar mesmo Para A enorme Presidente da UNITA Que nos pedimos Que agradeço Aos namidenses Para o seu envolvimento Na Atrapada Noitura É O Que Pessoalmente Estarra aqui Para fazer unia testem Vamos pedir Seja o mais breve possível Porque por onde tem passado Tem estado a agradecer Porque fizemos Uma das melhores campanhas Depois de 2022 Depois de 2022 Uma campanha Com o civismo Onde a polícia Foi exemplar Defendeu e não permitiu que, de fato, atingíssemos níveis de rotura significativa. E vamos pedir que a nossa polícia continue, de fato, a crescer nesse sentido para a defesa desse Estado que é, que vem a ser democrático e livre. Muito obrigada.